Essas são as minhas duas lindas irmãs mais velhas, Janice e Maria. É muito especial receber as minhas irmãzinhas aqui, pro brunch, e eu não queria que fosse diferente. Pra limpar, por isso eu tô aqui. Não é por isso. Nós temos mais um prato pra fazer. Enroladinhos com queijo feta e espinafre. Eu sei que estamos com pouco tempo, então é claro que eu vou precisar que vocês me ajudem. O que vamos fazer? Vamos usar massa pronta. Como assim? O que vai dentro no recheio é caseiro, mas o resto nós vamos dar uma trapaceada. Só um pouquinho. Ah, tudo bem. Ah, é. Legal. A gente vai usar, é claro, espinafre e queijo feta. Então vamos dar um sabor a mais com um pouquinho de endro fresco e casca de limão. Ai, eu adoro o endro. Vamos colocar queijo parmesão, cream cheese, vai ficar muito, muito bom. Quer me dar uma forcinha? Claro. Tá. Então pique duas colheres de sopa deste endro. É pra picar bem, vai ajudar muito. Você quer bater este ovo pra mim? Claro. A gente vai passar nos croissants. Beleza. Bom, então eu vou misturar todo o resto. Eu tenho um espinafre congelado que eu comprei no mercado. E pra descongelá-lo, você tem que enrolar numa toalha de papel e tirar todo o excesso da água. Ah, tá. Vai ficar um belo espinafre. Eu vou colocar nessa tigela aqui. Você disse duas colheres de sopa, né? Tá, já tá bom? Ótimo. Olha que habilidade com a faca. Eu vou despejar o queijo feta. Adoro feta e adoro o queijo de cabra. Um pouco de cream cheese. Pega este limão aqui. Tá. Eu vou precisar de um pouco da casca dele. Agora eu vou acrescentar um pouco da cebolinha picada. Tá bom. E por fim, um pouco de queijo parmesão. Eu adoro esse queijo. São três queijos. Você pode pegar a massa? É claro, na geladeira. Agora você só precisa abrir a massa. Eu vou enfarinhar a mesa rapidinho. Tá. Agora eu vou pegar um tiquinho dessa mistura. Um tiquinho e um tiquinho. Aí você coloca na parte mais larga. Tá bom. Tá. E depois vamos enrolar, enrolar e enrolar. Eu juro que eu sempre compro croissants. Mas eu nunca pensei em fazê-los. Eu só coloco no forno. E você pode até usar avelã para o café da manhã. Ai, isso parece tão bom. Agora a gente tem que pegar o ovo batido, passar por cima deles e depois levar para o forno. Eu acho que eu fiz o melhor de todos. Mas não tem nada saindo do meu. Então os feijinhos... Estão bem fechadinhos. Devem ser da Maria. Eu fiz o melhor de todos. Sério, gente. Vocês estrangularam alguns. Deve. Vou colocá-los no forno em 200 graus por 12 minutos. Eu sei que tirei sarro das habilidades culinárias das minhas irmãs, mas isso é tão fácil. Não tem como dar errado. Eles sempre saem ótimos. Eu não falei? Não importa como você coloca no forno, eles sempre saem lindos. Cuidado, cuidado, cuidado. Parece que está bom. Ai, meu Deus. Parece que está ótimo. O ovo batido deixou douradinho. Gente, olha o espinafre. Parece ótimo. Eu sou uma boa irmã. Obrigada. É assim. Hum, o Andrew está estourando na boca. Ai, meu Deus. Isso está muito bom. Adorei o Andrew. E o cream cheese. Não comam demais, porque temos que curtir o brunch com todas as garotas. É verdade. É isso. Eu tenho uma surpresa super secreta, super incrível e super legal. O brunch das meninas. Olá. O brunch das meninas.